Canal Brás Divulgações Você não me pergunta, a cana vai me matar Eu deixei minha mulher, pra viver no cabaré Agora vivo só mesmo, sem carro e a pé E aí? Olha, me escuta A culpa não foi minha dos amigos de bar Me levaram, agora você tem que me perturbar É o poeirão subindo e o sozinho derrama, tá aqui ele vem Olha, meu coração, você não me pergunta, a cana vai me matar Eu deixei minha mulher, pra morar no cabaré Agora vivo só mesmo, sem carro e a pé Olha, me escuta A culpa não foi minha dos amigos de bar Me levaram, agora você tem que me perturbar Eu deixei minha mulher, pra morar no cabaré Já vivo só mesmo, já vivo só mesmo Meu parceiro Fernando Tecla O Melhorinação do Brasil AQ por Ronde Stem Estúdio B7 Travando por qualidade Ei! É o poeirão subindo E o sócio derrama daquele jeitão Forró do snack Eu conheci uma americana na Navaquejá Ela falava comigo e eu não entendia Na minha cabeça ela só queria forrosar Na belota eu tomei um e chamei pra dançar Ela dizia sim Ela dizia sim Eu conheci uma americana na Navaquejá Ela dizia sim Ela dizia sim Eu conheci sim Eu conheci sim Ela dizia sim Ela dizia sim Ele só tem carro chique Malha na Smartfit Camisa da Rote Que as novinha fica tudo louca Na cama distrai Ele só tem carro chique Malha na Smartfit Malha na Smartfit É o Coral da Smartfit Que as novinha fica Ela dizia sim Ela dizia sim Destrai Destrai Destrai, destrai Destrai, destrai 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 Entrai Turn O chão até o chão, as gatinhas vão mexendo, balançando o povozão Hoje é sexta-feira, fim de semana chegou, convido a galera pra festa no interior Vai ter uma queijada, pega de põe na mão E a vaqueramba chegou, a festa vai começar, quero ver as novinhas todas balançar Enquanto a gente toca o forrozão, quero ver as novinhas batendo a bunda no chão E você vai, até o chão, até o chão, até o chão, até o chão As gatinhas vão mexendo, batendo a bunda no chão, até o chão, até o chão, até o chão, até o chão As novinhas vão mexendo, balançando o povozão Até o chão, até o chão, até o chão, até o chão As gatinhas vão mexendo, batendo a bunda no chão, até o chão, até o chão, até o chão As gatinhas vão mexendo, balançando o povozão Olha o chão, olha o chão, olha o chão, menino Meu parceiro Raí, olha o Ronald, olha o vovô Teclas Olha o bolo Forra Massa, tamo junto Show! Para nessa e ser porra bacana Mais uma composição dele Meu parceiro Maicon Júlio Essa cena eu sou Eu bebo o dia inteiro Eu gosto de mulher Eu sou raparigueiro Quando chego na festa Eu nunca ando só Eu até roubo na cama E cachaça do cocó Minha vida é assim mesmo É só raparigar Onde é que anda comigo Tem dinheiro pra gastar Vou chamar o garçom Pra abatecer Vai ser beijo aqui pra mesa A pariga quer beber Tu quer beber Tu quer beber Tu quer beber Tu quer beber Vou chamar o garçom Pra abatecer Tu quer beber Tu quer beber Tu quer beber Tu quer beber Vai ser beijo aqui pra mesa A pariga quer beber Tu quer beber Tu quer beber Tu quer beber Tu quer beber Vou chamar o garçom Pra abatecer Tu quer beber, tu quer beber, tu quer beber, tu quer beber Faz cerveja aqui pra mesa, rapariga quer beber Eu sou um ser, eu sou, eu bebo o dia inteiro Eu gosto de mulher, eu sou raparigueiro Quando eu chego na festa, eu nunca ando só Mulher derrubou na cama e cachaça no gogó Minha vida é assim mesmo, é só raparigar Mulher que anda comigo, tem dinheiro pra gastar Pois chama o garçom pra abatecer Faz cerveja aqui pra mesa, rapariga quer beber Tu quer beber, tu quer beber, tu quer beber, tu quer beber Pois chama o garçom pra abatecer Tu quer beber, tu quer beber, tu quer beber, tu quer beber Vai cerveja aqui pra mesa, rapariga quer beber Tu quer beber, tu quer beber, tu quer beber, tu quer beber Pois chama o garçom pra abatecer Tu quer beber, tu quer beber, tu quer beber, tu quer beber Vai cerveja aqui pra mesa, rapariga quer beber Essa é a esperança mesmo, meu patrão, é que volta o seu beijo Bora, volta o seu beijo Volta pra tudo dar tudo certo, meu patrão É Capote e Fusca, hein? A chapa esquentou, tem greve no meu ponteiro A chapa tá no meu dedo, só entra o que eu fizer Tem que ter ódio, tem que ter muita moral Hoje o prédio vai ser grande, a greve é geral Olha, a chapa esquentou, tem greve no meu ponteiro A chapa tá no meu dedo, só entra o que eu fizer Tem que ter ódio, tem que ter muita moral Hoje o prédio vai ser grande, a greve é geral A rapariga nova quer ter cinco terceiros Quero no final do ano, compra logo pra lançar A rapariga velha quer ganhar uma bicicleta Quer ganhar duas bandeiras, um futebol pra cozinhar Olha a chapa esquina, tem greve no meu pendeiro A chapa tá no meu dedo, só entra o que eu quiser Tem que ter ódio, tem que ter muita moral Hoje o prédio vai ser grande, a greve é geral A polícia chegou, acabou com o meu carinho Os salvos da madrugia, vou botar bebendo um bar Abriram a cadeira, me mostraram cem reais A puta nova de seu pé A puta velha eu quero mais A greve acabou, no meu pendeiro A greve acabou, não existe mais A greve acabou, no meu pendeiro A greve acabou, o direito só em mais Arrocha! É que a mão de busca, hein? Que te vira pra todo o Brasil! Arrocha aí, garoto! Olha a chapa esquina, tem greve no meu pendeiro A chapa tá no meu dedo, só entra o que eu quiser Tem que ter ódio, tem que ter muita moral Hoje o prédio vai ser grande, a greve é geral Olha a chapa esquina, tem greve no meu pendeiro A chapa tá no meu dedo, só entra o que eu quiser Tem que ter ódio, tem que ter muita moral Hoje o prédio vai ser grande, a greve é geral A rapariga nova que até é 5ª no terceiro Férias no final do ano, volta nova pra usar A rapariga nova que é ganhar uma bicicleta Quer ganhar duas panelas, o prédio vai ser grande, a greve é geral Tem greve no meu pendeiro, a chapa tá no meu dedo, só entra o que eu quiser Tem que ter ódio, tem que ter muita moral Hoje o prédio vai ser grande, a greve é geral A polícia chegou, acabou com a multaria Os homens dando agonia, louco pra beber no bar Abriram a cadeira e mandaram 100 reais A puta nova me sentou A puta velha eu quero mais A greve acabou, no meu poder A greve acabou, não existe mais A greve acabou, no meu poder A greve acabou, os direitos são iguais A rocha! É, acabou de você, telefone pra contato 8 por 1, 35, de 9 e a 4 Vá com o Paulinho, que a gente vira pra todo o Brasil Olha que piranha essa pega, gosta de ser Inventou de ir embora, mas na hora quer votar Só faltam 5 dias pra bater na minha porta Tu sabe que a votada é a votada que vai gostar Ela que piranha essa pega, gosta de sentar Inventou de ir embora, mas na hora quer votar Só faltam 5 dias pra bater na minha porta Tu sabe que a votada é a votada que vai gostar Vá! Vá! Que saudade eu tava Vá! Vá posição antes ou até class, tamo junto véi Vá DJ Emanuel Fran Vá! Que saudade eu tava Quê tá tocado no paridão A tensferida Vá! Que saudade eu tava Vá! Vá paredinha tenebrosa Tá com cia, na da 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 Vá, que saudade eu tava Olha que piranha essa pega, gosta de sentar E vem todo dia ir embora, mas na hora quer voltar Só faltou cinco dias pra bater na minha porta Tu sabe que a votada é a votada que vai gostar Olha que piranha essa pega, gosta de sentar E vem todo dia ir embora, mas na hora quer voltar Só faltou cinco dias pra bater na minha porta Tu sabe que a votada é a votada que vai gostar Ai que saudade eu tava Com posição absoluta é a classe É pra tocar no paredão E todo dia irá gravar E todo dia irá gravar Só que saudade Ai que saudade eu tava Tá que saudade eu tava Tá que saudade eu tava Ai que saudade eu tava E todo dia irá gravar Se c embora E todo dia irá gravar Vem na lâmpada remexer, na lâmpada vai dançar Na lâmpada do pulmão, todo mundo vai dançar Vem na lâmpada remexer, na lâmpada vai dançar Na lâmpada do pulmão, todo mundo vai dançar Agora eu misturei, da sucesso nacional A moda tá pegando, tá tocando, é curtir Mas a onda chegou, é assim, a galera tá curtindo Na lâmpada do raqueiro, todo mundo tá curtindo Agora eu misturei, da sucesso nacional A moda tá pegando, tá tocando, é curtir Mas a onda chegou, é assim, a galera tá curtindo Na lâmpada do raqueiro Vem na lâmpada remexer, na lâmpada vai dançar Na lâmpada do pulmão, todo mundo vai dançar Vem na lâmpada remexer, na lâmpada vai dançar Na lâmpada do pulmão, todo mundo vai dançar Vem na lâmpada remexer, na lâmpada vai dançar A lâmpada do pulmão, todo mundo vai dançar Agora eu misturei, da sucesso nacional A moda tá pegando, tá tocando, é curtir A onda chegou, é assim, a galera tá curtindo Na lâmpada do raqueiro Vem na lâmpada remexer, na lâmpada vai dançar Na lâmpada vai dançar, todo mundo vai dançar Vem na lâmpada remexer, na lâmpada vai dançar Na lâmpada do pulmão, todo mundo vai dançar Vem na lâmpada remexer, na lâmpada vai dançar A lâmpada do pulmão, todo mundo vai dançar Tá de chatinho pra fazer mal, cara de safada Olhou pra mim e fez um sinal, tô nessa parada Tá de chatinho pra fazer mal, cara de safada É muito linda, sensacional, hoje eu pego a gata Vou chamar pra dançar, conversar Baixinho em seu ouvido, ela vai se entregar Querer mais Vou chamar pra dançar, conversar Em seu ouvido, ela show é moral E essa HT10, quem é que não quer? E essa HT10, tá só um filé E essa HT10, todo mundo quer Tá de chatinho pra fazer mal, cara de safada Olhou pra mim e fez um filé Olhou pra mim e fez um sinal, tô nessa parada E essa HT10, tá só um filé E essa HT10, tá só um filé E essa HT10, quem é que não quer? E essa HT10, tá só um filé E essa HT10, todo mundo quer Mais um sucesso nosso pra moçada por X Isso é balanço tropical Sempre renovando e fazendo com qualidade, pai Vem que vem Vem mexer E chega, eu quero ver você dançar Venha comigo balançar Nesse swing você vai gostar E chega, eu quero ver você dançar Venha comigo balançar Nesse swing você vai gostar E vem e dança comigo bem E é lamba azul que vem dançar Meu bem E vem e dança comigo bem E vem e dança comigo bem Nesse lamba azul que você dança bem E chega, eu quero ver você dançar E chega, eu quero ver você dançar Venha comigo balançar Nesse swing você vai gostar E chega, eu quero ver você dançar E chega, eu quero ver você dançar Venha comigo balançar Nesse swing você vai gostar E vem e dança comigo bem E é lamba azul que vem dançar E vem e dança comigo bem Nesse lamba azul que você dança bem E vem e dança comigo bem E é lamba azul que vem dançar E vem e dança comigo bem E vem e dança comigo bem E vem e dança comigo bem Nesse lamba azul que você dança bem Alô dona Jana Alô Cecília, alô Duda, alô Rayane, alô Viviane Bora mexer meu povo Bora dançar moçada, bora sacudir Digitais do forró, o Cézum do Brasil Essa menina aí no fogo, trabalhada na beleza, é você, é você Arrasando na balada, faz carinha de sapada pra me ver, pra me ver Você tá toda trabalhada, vou te chamar pra dar uma namorada Você tá toda trabalhada, vou te chamar pra dar uma namorada Bora namorar, bora, bora namorar, bora e vem 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 Su! Essa é pra dançar gatinho Ô suíão Eu sou a menina aí no fogo, trabalhada na beleza, é você, é você Arrasando na balada, faz carinha de sapada pra me ver, pra me ver Você tá toda trabalhada, vou te chamar pra dar uma namorada Você tá toda trabalhada, vou te chamar pra dar uma namorada Bora namorar, bora, bora namorar, bora e vem Ô sucesso do Brasil Caralho de Elso Show